O acidente foi na noite do domingo e envolveu dois carros próximo ao trevo de acesso a São Jorge do Oeste pela PR-281. O casal que viajava nesse palho sofreu ferimentos, foi atendido pela equipe do Departamento de Saúde Municipal de São Jorge do Oeste e encaminhado para a unidade de pronto atendimento do município. O motorista do outro carro envolvido não foi localizado quando equipes da Defesa Civil e SAMU chegaram ao local.